Hey Makers, eu sou Maurício Lucon e eu sou a Tia Lu e você está no canal 3D Makers Brasil. Tia, há um tempo atrás a gente jogou um jogo bem parecido com esse, né? Sim. E como que é o nome desse jogo? É Vandinha alguma coisa. É Vandinha, tia. É o jogo da Vandinha, é o novo. Eu, teve uma pandinha que falou pra mim, Tio, joga o novo da pandinha Story. Então vamos jogar, né, tia? Vamos jogar. Mas os pandinhas gostam que a gente jogue jogo de terror, tia. É verdade. Não é isso? Será que é terror, terror? Eu acho que não, tia. Eu acho que não. Deve ser, é, tem um suspense no ar, né? Tem sim, né, tio? Tem um suspense no ar. E eu já quero pedir a ajuda dos pandinhas, tia. Sabe pra quê? Sim. Porque tem muito pandinha que assiste o canal, mas não é inscrito no canal ainda. Então eu vou pedir pra que assine o canal, ative o sininho de notificações e depois, sabe o que você pode fazer? Deixar o seu Lumenkers Like pra gente saber que você não mostra. Se não, não vamos continuar. Se não, não vai continuar. Não vai parar aqui. Não, tô brincando. Não vamos parar, não. Não vamos parar, não, tia. Beleira, gente. Vamos parar, não. Então hoje nós vamos jogar Vandinha, tia. Vandinha. Vamos ver como é que a gente se sabe. Ai, devia ter colocado uma fantasia do Vandinha, né? A tia sempre com as fantasias dela. Eu gosto. Simbora pro jogo, tia. Bora lá. Simbora, tia, porque a gente já tá aqui no meio do jogo com a Gabi Pandinha, com a Mariana e com a Iaia. E quem mais, tia? E quem mais? Com a Luca Maluca. Luca Maluca. E quem mais? Beijo. Mariana já foi, né? Mariana já foi, tia. Beijo. Iaia. Iaia. Iaia e o Elger Girl. É, tia. Então, tia, eu acho que a gente tem que ir aqui, ou no carro aqui, ou no outro ali. Qual que você acha? Vamos nesse aqui, ó. Vamos nesse aqui, ó. Nesse, vai. Todo mundo. Quase que você não entra, tia. Doze segundos. Vai lá, vai começar, tia. Vai começar. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai lá, tia. Vamos começar. Vamos começar. Teleportando. É, tia. Vamos ver como é que a gente vai se sair nesse joguinho. Ai, meu Deus. Porque eu acho que vai ser difícil, hein, tia. Que é terror. Você acordou na cama? Eu tô na cama. Cadê? Qual aonde é a sua cama, tia? Minha tota. É a mesma que a minha. Isso. É a mesma que a minha, tia. Mas estamos em quartos separados. Estamos em quartos separados, tia. Ai, amiga. Eu vou te procurar, tia. Cadê você? Ó, aqui é uma Mari, no mesmo quarto que eu. É. E eu. Agora... Ai, tia. Deixa eu ver se eu vejo você, tia. E agora eu não entendo inglês. Ah, tia. Achei seu quarto. Achou. Achei a Gabi Pandinha também, tia. Pode sair. Aqui, ó, tia. Vem. Ai, ufa. Vem, amiga. A gente tem que ir pro Country Yard, tia. Que é lá fora. Vem, amiga. Vem, tia. Tem seis segundos. Vem. Como assim? Vem. Para de bobear. Vamos, vamos, vamos. Ai, gente. Aí, ó. Já cheguei. Aí, tia. Ufa, ufa, ufa. Você fica ali conversando e você perde a conversa, perde o jogo, tia. Pandinha é pobreza. Meu Deus, tia. Principal. Vamos lá. Vamos introduzir os novos estudantes. Vamos lá, vamos lá, tia. A gente tá na escola da Vandinha. Estamos na escola. Olha lá. Olha. Olha, tia. Igualzinho no filme. Igualzinho no filme. Mas o que será que a gente tem que fazer, tia? Sai correndo a chamão. Ó, esses aqui são os lobinhos, tia. Os lobinhos. Os lobinhos. Eu não quero ser um lobo. Eu também não. Vamos ver o que mais. O que mais? O que mais? Aqui tem os vampiriscos. Os vampirinhos. Os vampirinhos, tia. São todos divididos por clãs. Sim, sim, sim. Então vamos lá. Eles têm as habilidades mais malucas. E aqui é a Vandinha. E aqui é a Vandinha, tia. E quem tá do lado? A mãozinha, tia. Eu adoro a mãozinha. Eu também. Bom, ela é nova aqui. Vamos dar o elcomo pra ela. Ah, seja bem-vinda, Vandinha. É, então. Olha lá. Vamos lá. Vamos ver o que tem que fazer aqui, tia. Você é amiga dela? Eu já sou. Eu já sou amigo dela? Eu já sou amigo dela? Oi. Já somos todos amigos dela, tia. Em nove segundos. Nove segundos. Sete pra ser amigo dela. Ah, cadê ela? Já estamos todos aqui como amigos, né, tia? Ah, não. Ela tá aqui. Já estamos todos aqui como amigos. Ah, eu tô ansiosa. Eu também. Agora é a hora da sala de aula, tia. A gente tem que ir pra sala. Toda escola a gente tem que ir pra sala de aula. Vamos pra sala de aula. Vamos lá. Eu tô falando assim, ó. É porque acho que eu não gosto de estudar, tia. Mas estudar é muito importante, tia. Eu gosto de estudar. É muito importante. Vamos para a sala de aula. Vamos, tia. Subjetivo, ir pra sala de aula. Ir pra sala de aula. Cetinha, ó. É, segue aqui, ó. Vem, vem comigo. Vamos lá. Vamos todo mundo pra sala de aula. Estamos entrando. Aqui, ó. Aqui, ó. Nove. Já estamos do lado dela aqui, ó. Nossa, mas aqui é muito rápido. Senta do meu lado aqui, tia. Vou sentar. Aí, a Gabi Pandinha sentou ali. Sentou. Sentou, tia. Aqui, ó. Aí. Você vai sentar aqui? Então eu vou sentar aqui do teu lado. Vai. Aí. Pronto. Estou eu, você, a Luluca Maluca, a Gabi Pandinha. Vai, Gabi. Você aí tá? Tá todo mundo aqui. E o teacher tá lá na frente. Eu ia dar um pet. Todo lado da Vandinha. É isso aí. É isso aí, Mariana. É isso aí, né, tio? Porque ela é muito inteligente, a Vandinha. A Vandinha é muito inteligente. A Mamari tá dizendo sim. Bom, tia. Eu sou um pouco noob no jogo. E mais noob ainda no inglês. Então eu não vou conseguir traduzir tudo. Eu não vou nem participar da aula de inglês. Vocês têm bichinhos de estimação? Temos. Eu tenho uma pet hand, tia. É um bichinho mão que ela falou. Ah, é? E o nome dela é mãozinha. Ah, mas o pet no jogo, né? Você tá falando agora, tia. Ah, sou eu? Mas de fato ela é uma mão. É uma mão. Vamos para o próximo pet. Vamos. A professora. É o primeiro dia. Hum. Tia, eu sou péssimo no inglês. Everyone go to the country yard for a special anuncia. Vamos para o atrio. Começou. Para a gente poder ter um anúncio especial, tia. Hum, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ameaçou a tia. Ameaçou quem? Eu? É a professora. A tia. Ah, meu Deus. A tia. Pronto, tia. Chegamos aqui. Eu vou ficar do lado da Vandinha. Nada. Eu vou ficar do lado da Vandinha. Ah. Porque a gente tem que ficar aqui, ó. Já fica aqui do lado dela para a gente tirar uma foto para aparecer na capa, tia. Que bonitinha. Isso. Vai lá do lado dela. Isso. Isso. Vira para frente, tia. Ae, tia. Ae, ó. Todas as pandinhas, ó. Todas elas juntas para a gente tirar uma foto. Fotinho, gente. Para a gente ficar na capa, tia. Olha lá, na capa. Principal. Tá. Ok, crianças. Nós estamos prontos. Quem está pronto? Eu. Eu, eu. A Mamari está falando, tia. E a Mamari é... Vamos lá. A professora que falou, tia. Nossa, a professora é brava. É a diretora. Ah. Como que é o nome da diretora mesmo, tia? Emil, se eu não me engano. Não. Aqui, ó. Ó, bem-vindos à festa, tia. Vamos para a festa. É mesmo. Vamos para a festa. Eu acho que tem... Será que dá para entrar no... No carrinho aqui, tia? Olha lá, ó. Entrou. Eu estou pulando de carrinho em carrinho, tia. O objetivo é explorar... Explorar a festa, tia. A feira. A feira. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo entrar no carrinho. Vai conseguir, tia? Eu não consigo entrar no carrinho, tia. Vamos no outro. Aqui dá, tia. Nesse aqui, será que dá? Dá. Opa, opa. Não, é para cá, minha filha. Aí, ó. Aí, ó. Aê, tia. Aê. Não consigo entrar no carrinho, hein, tia. Não consigo entrar no carrinho. Aí, esse projeto é a gente sair e comer, tia. Vamos comer. Ah, tia. Ah, um patinho. Do not enter. Não entra. Não entra. Olha lá, tia. Quando fala não entra... É porque a gente vai entrar. A gente vai entrar. A gente vai entrar. Porque a curiosidade matou um gato, tia. Isso, tia. Matou um gato, matou um cachorro, matou todo mundo. Matou eu também, tia. Eu sou super curiosa, gente. Ai, tia. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que ir atrás daquele carinha lá, viu? Eu acho que vai ser suspense o negócio. Também acho. Eu acho. A Vandinha também. Também é... Ah, eu vou correr, tia. Vamos com a Vandinha, tia. Porque a Vandinha, ela é muito esperta. É. E ela vai saber o que fazer. Também me dá. Cadê você, tia? A vinda com a frente, ó. Isso, vem, tia. Olha, tia. Caiu, o bichinho. Meu Deus. Atacou ele, tia. Não, não. Atacou ele. O bichinho é vúdio. Não, não acredito. Ai, matou ele. Atacarra. Desmontou ele, tia. Olha lá. Buguei. Quem bugou? Ele está morto? Não, Vandinha. Não bugou, não. Ele está morto? Ai, e agora? Por que ele não matou a gente? A Vandinha está falando, tia. Bicho feio. É isso mesmo, Gabi. Bicho feio. Onde estão vocês? Vamos voltar rápido. Eu falei. Eu disse. Vamos voltar. Vamos voltar rápido. Você que está falando isso aí para a gente voltar rápido para cá. Vamos voltar. A Vandinha está falando o quê? É melhor voltar também, né? É melhor voltar, tia. Cadáver? Como assim? É porque se a gente contar para alguém, tia, a gente vai entrar em problemas. Eu não vou contar para ninguém. Eu também não, tia. Vandinha, ela está tentando. Acho que ela está pensando. Ela escutou um barulho, tia. Ela vai investigar. Precisa de uma investigação. Precisa. Ela vai investigar. Vamos ver. Vamos lá. A amiga está falando, ó. É hora de voltar. Obrigada. Será, tia? Será que tem que vir aqui? Está falando para ir, tia. Para ir onde, tia? Então, não sei. Está tudo bem. Para ir onde? Ah, tia. Já foi. Não sei para onde que era para ir, tia, mas já foi. Ai, voltamos lá para o pátio. É um pouco tarde, tia. Eu sabia. É um pouco tarde. Vamos voltar para o quarto para dormir, tia. É? É? Não sei se é boa ideia. Ah, aqui é a setinha. Vamos para a setinha. Vamos voltar para o quarto, tia. Para a gente poder dormir. Cadê você? Ué? Mas a tua... Ah, a sua seta vai para o outro lado, tia? É então. É aqui, ó. É. Aqui. Subir a escada. Aí sobe a escada. Cada um vai para o quarto. Isso. Cada um vai para o seu quarto. Qual que é meu quarto? O teu quarto é o de cá, ó, tia. É esse aqui. E o meu é esse de cá. Vai lá. Tchau, tia. Até amanhã. Até amanhã, viu? Meu quarto é aqui. Até amanhã. Até amanhã. Ai, também é minha amiga. Aí, já estou aqui. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Vamos dormir, tia. Vamos dormir. Vamos lá. Ué, tia. Levante e brilhe. Estou obrigada. Vamos lá para baixo, tia? De novo. De novo. Para a gente poder ir lá no Country Águia, que é o pátrio. Aqui, ó. Gabi e Pandinha. O pátrio, vem. Bom dia, meu amor. Vamos, tia. Vamos. Você tem 10 segundos para descer. Eu estou sozinha, amor. Vai. Já estou aqui, hein, tia. Junto com a Vandinha e com a Mariana. Só desceu, tia? Já, tia. Você demora muito. Eu demorei muito lá, então. Você demora muito. Aí, chegou, tia. Não vai ali, não, tia. Porque eles são aqueles lá, são... Eles são vampirinhos. Tem pano de morte, é pescoço. Bom. Já. Coitado de quem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei. Aquela quinta pessoa foi morta. Nós temos que parar isso. Também é. A Luluca, a maluca, está falando. Nós iremos ajudar. Vamos ajudar, tia. Vamos. Vamos lá. Vamos fazer um pano, a Gabi Panda falou. Parece perigoso, a Mariana falou. Falou que parecia perigoso mesmo. Será? Vamos sair à noite para pegar mais informações, tia. Ok, vamos fazer isso. Suspensão. O que é, gente? Que plano, tia? Que plano? Que plano? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mais tarde, naquela noite. Entendi. Entendeu, hein, tia? Você está entendendo em inglês. Entendi. Eu dormindo de novo. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Nós vamos fazer que vamos dormir, tia. Vamos fazer que vamos dormir. E eu acho que eu vou descer, tia. Ai, tia. Ai, a porta está fechada. Fechada. A porta está fechada. Ai, gente, não sai, tia. Eu estou... Cadê a minha amiga que estava comigo? Eu não sei, tia. Você também está me olhando? Cuidado com as câmeras, tia. Cuidado com as câmeras. Tia, entendi. Você já saiu? Não, estou presa. Não deixe as câmeras ver você, tia. Eu estou presa, tia. Eu já estou pronto para sair aqui, ó. Também. A mãozinha vai mostrar o caminho, tia. Vamos lá. O objetivo. Isso. Siga a mãozinha. Siga a mãozinha. Siga a mãozinha. Não pode ir no vermelho, tia. Não pode ir no vermelho. Quase que me pegou aqui, hein, tia. Eu estou rápido no gatilho, viu, tia? Eu estou rápido, viu? Estou passando aqui. Você conseguiu? Não. Você morreu, tia? Fui direto no vermelho. Não acredito. Verdade. Não era para ir no vermelho, tia. Verdade. Era para ir no... Agora eu vou lá fora esperando vocês. Ai, meu Deus. Junto com a Mariana. Quase que eu me pego aqui, tia. Mariana também. A Mariana foi a milhão, tia. Ela foi no vermelho e eu vi ela caindo no vermelho. Ai, a Luluca também. Ai, a Luluca maluca também. Ai, tia. Todo Luluca aí no vermelho. Nossa, tia. Eu acho que isso aí foi um truque. Foi um truque, tia. Foi um truque. Ih, tem que começar tudo de novo, tia? Tudo de novo. Então a gente vai voltar quando estiver lá já. Pode ser? Pode. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Tia, voltamos então. Agora a gente está na parte do mãozinha. Não pode ir na luz vermelha, porque é a câmera, tia. Tá? Não pode. Agora a gente está com o ícaro do pão de queijo. Isso. Beijo. Beijo. Nós estamos com o Enzo também. Beijo. Beijo. Não deixe ver, tia. Então toma muito cuidado. Se não já era, né, tia? Toma muito cuidado, tia. Segue mãozinha. Não deixa a luzinha vermelha te pegar, tá? Tá, hein? Vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir dessa vez, tia. Tomara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, a porta está aberta. Opa, quase. Ai, as primeiras andam. Quase. Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Aqui, aqui, aqui. Opa. Ai, a mãozinha está do outro lado, tia. Está aqui perto de mim. A mãozinha está do outro lado. Pode pular, será? Ai, ela vai me pegar aqui. Ui, 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 ui. Ufa, quase, tia. É difícil. Tem um minuto e trinta e cinco para passar, tia. Um minuto e trinta e cinco. Tem que chegar até lá fora, tia. Eu vou esperar essa luz aqui. Vem, tia. Cuidado, cuidado. Agora que dá. Cuidado, tia. Eu já vou aqui, ó. Não, 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 não. Vou passar aqui. Ufa, ufa. Ó, a mãozinha vai esperar. Ai, alguém caiu, tia. Cadê a mãozinha? Cadê? Aqui, aqui, tia. Aqui, isso. Vai, vai, mãozinha. Vai, mãozinha. Eu tenho que parar aqui. É, eu também. Passar por lá de cá. Vim para cá. Cuidado, tia. Cuidado, cuidado. Cuidado, fui, fui, fui. Cuidado. Ai, que medo. Cuidado, tia. Eu passei, hein, tia. Eu passei, eu passei. Ai, 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 ui, quase, tia, quase. Cuidado, tia, cuidado. Não deixa eu te pegar, não. Não vou deixar, tia. Não deixa, não deixa. Cuidado, Luluca. Luluca, maluca. Não deixa, tia. Cuidado, vai cá, pra cá, pra cá. Eu estou dando várias voltas, tia. Eu também. Você está na escada, tia? Eu não, já estou longe, já. Ai, eu estou na boca. Eu estou quase lá fora, tia. Nossa, tia. Eu estou quase lá fora. Aí, ó. Eu estou seguindo mãozinha e estou indo lá fora, tia. Cuidado. Já estou aqui, tia. Já estou aqui com a Vandinha, tia. Já estou com a Vandinha. Você tem 28 segundos, hein, tia. Vou ver se eu vejo você chegando. Isso. Cuidado com a luz. Cuidado com a luz. Vai, tia. Pode ir. Vai, pode ir. Vai, isso. Não sei se vai dar tempo, hein, tia. Aí, tia. Vai lá, vai lá, vai lá fora. Vai lá fora. Não, mas não é aí, não, hein, tia. Não é aí, não. A mãozinha não entrou ali. Vai, tem que entrar de volta e vem aqui fora. Cuidado com a luz. Cuidado com a luz. Ai, tia. Ai, tia. Ai, tia. Não conseguiu, tia. Eu acho que eu fui o único que conseguiu, tia. Passar das luzes. Então, agora você me acompanha, tia. Agora eu vou acompanhar. Agora me acompanha. Você vai me expectar na vida real. Vamos investigar. Eu e os outros pandinhos. Ai, ó. Tia, tenho que investigar. Só ficou eu, tia. Ai, tia, tenho que investigar. E quem que é o bichinho azul? Eu vou investigar, tia. Quem será? Quem será? A Vandinha vai dar e fica, tia. Será que é pra cá? Ó, tá falando. Vamos para... A esquerda. Esquerda. Esquerda, tia. Vamos para a esquerda. Esquerda. Vamos para a esquerda. Isso. Vai, vai. Vai. Já apertei aqui a esquerda. Ai, meus amiguinhos também, tia. Foi todo mundo. Let's go to... Voltão. Vamos, vamos, vamos. Pra esquerda. Vamos lá, vamos lá. Isso. Vamos ver o que acontece aqui, tia. O que será? Porque agora tá no suspense, hein, tia. Tá no suspense. Cheguei numa caverna. Uma caverna. Uma caverna. Cadê a Vandinha? A Vandinha ali. A caverna do filme é a caverna, tio? Eu lembro, tia. É a caverna do bicho, né? É, o bichinho azul. Ai, meu Deus. Já falei. A caverna. Eu aposto que tem monstros que moram lá dentro, tia. Eu também acho. Eu acho que a Inês... Eu também acho, ela disse. É o filho dele, do filme também é. Vamos ver se... Eu não consigo escutar nada, ela tá falando. Ai, eu não tenho que falar mais. Nós podemos entrar, procurar por respostas. Eu também acho. Vamos ver se a gente vê alguma coisa, tia. Vamos ver se a gente vê alguma coisa. Ai, tem que ter cuidado, tio. Meu Deus do céu. Não dá pra ver quase nada, tia. Pode fazer barulho. Não dá pra ver quase nada. Ai, mas será que tem alguma coisa escondida aí, tia? Nossa, mas tem uma outra cave aqui, ó. Uma outra caverna. Aqui, ó. O bebê. The Hyde, tia. The Hyde? The Hyde. Tem um bichinho? Eu acho que... Ai, tia. Ai, tia. Olha quantas vidas tem que matar ele. Ai, meu Deus do céu. Tio. É muitas. Ele está aqui. Será, tia, que tem que... Como que eu faço? Ah, tia. Ai, achou. Ah, tia. Você é bom nisso, tia. Olha lá. Olha lá. Vai, tia. Bate nele. Isso, isso, isso. Bate... Ai, tia. Ele me pegou. Ai, ele me pegou. Ele me pegou. Você arranhou, tia? Ele arranhou, tia. Bate nele, tia. Ai, agora eu peguei o jeito, hein, tia. Pegou, ele pegou, hein. Agora eu peguei o jeito. Vai, tia. Nas pernas dele, tia. Vai, nas pernas. Agora não me pegou, tia. Agora não me pegou. Olha ele. Está morrendo, tia. Já perdeu. Ai, tia. Mas não me matou, tia. Gente, ele jogou o tio do outro lado. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda, Bandinha. Me ajuda. Estranhei, Bandinha. Tia, ele já perdeu aí umas 100 vidas, hein? Tem 50. Tem, pai. 10. Olha, pai. Olha lá, ele joga, tia. Ele joga pedra. Ele joga pedra e eu vou lá bater nele de novo. Ah, na pedra tem que ficar... Isso, isso, isso. Ah, agora eu não consigo me bater, tia. Não vai bater isso, isso, isso. É, três tapas e eu... Olha lá, ele chutou, você viu? Ele é feroz. Quinhentos, tia. Ai, me acertou de novo, tia. Eu não consigo, gente. Quatrocentos e sessenta e cinco. Quatrocentos e cinquenta e cinco. Certeza que eu ganhei. Quatrocentos e quarenta. Ai, tia, ainda falta mais... Falta mais uns trezentos... Umas trezentas pancadas, tia. Quatrocentos. Não foi dessa vez, hein, tia? Ai, o mundo morreu com o bichinho azul. Eu queria saber se algum pandinha já chegou no final desse jogo, tia. Gente, eu quero saber. Porque é muito difícil, viu? Porque é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que a gente tem que voltar, tia, pra jogar isso aqui. Eu não falei do que eu vou. Porque os pandinhas vão ter que falar pra gente se conseguiram chegar lá, se não conseguiram. Se não conseguiu. Não sei, tia. Quem que é o bichinho azul, gente? Quem que é o bichinho azul? Quem é o bichinho azul? No filme eu sei quem que é. Eu também. Mas aqui eu já não sei mais, tia. Não sei, gente. Eu sou bem sentido. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito, dá uma moral pra gente. Já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Deixe seu no Maker's Like pra gente saber que vocês gostaram. E voltar com a bandinha, parte 2, porque essa a gente não tem nada. Ai, gente, eu quero. Eu quero muito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.